Olá, boa noite. Boa noite. Quase tudo pronto para a Expo Inter 2015. Parque Assis Brasil recebe os últimos retoques para a feira que começa no dia 29 de agosto. A Federação dos Municípios Gaúchos pode entrar na Justiça para garantir recursos da saúde. Aumenta o número de roubos a veículos no Rio Grande do Sul no primeiro semestre do ano. A Avenida que é recordista em acidentes de trânsito em Porto Alegre. E na série especial sobre a sétima arte, a paixão pelos antigos cinemas de rua que virou negócio em Santa Maria. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Há pouco mais de duas semanas para o início da Expo Inter, o Parque de Exposições Assis Brasil faz os últimos preparativos para a maior feira de agronegócio da América Latina. O evento também é uma oportunidade para quem procura um lugar no mercado de trabalho. Mais de 1.100 vagas temporárias serão preenchidas até o início da feira, no próximo dia 29. Oito meses depois de um vendaval que quase colocou em risco a realização da feira, os bons tempos voltaram. O pavilhão dos cavalos crioulos, destruído numa tempestade em dezembro passado, foi todo reformado. Assim como as cercas de madeira onde desfilam os animais. As obras custaram um milhão e meio de reais e foram pagas pelas entidades que participam do evento. A expectativa é que a Expo Inter deste ano movimente cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Mais ou menos o mesmo volume de vendas do ano passado. Mas se não há diferença nos números, no Parque de Exposições Assis Brasil tem novidades. A principal delas é o plano de proteção e combate a incêndio para todas as áreas públicas do parque. Elaborado pela primeira vez para cumprir as exigências da chamada lei KISS. Para conseguir o documento provisório, que deve ser liberado em uma semana pelos bombeiros, foi preciso aumentar a altura de mais de 200 caixas elétricas. A permissão definitiva deve sair até o fim do ano, mas ainda depende de adequações nas fontes de gás. Tínhamos aqui estandes e tínhamos proprietários de estabelecimentos que tinham sua ligação de gás dentro do próprio local. E agora a exigência do PPCI, tu tem que ter uma central de gás, tu tiver mais que um, ou tu tens que ter o bujão de gás fora de qualquer cobertura. Então eles vão ter que se adequar a isso. O DIC, construído no ano passado nos fundos do parque, vai ser aumentado para tentar conter inundações. O secretário de Agricultura do Estado afirmou que a comercialização dos estandes já atingiu os valores do ano passado e que a Expo Inter 2015 pode ser destaque pela troca de conhecimentos. O esforço que está sendo feito pela equipe da secretaria, a subsecretaria do parque, liderada pelo subsecretário Bandoc, e todas as entidades que participam da feira, é exatamente para que possamos ter o maior volume de negócios possível, o maior número de pessoas participando da Expo Inter, em que pese não somente são os negócios que acontecem aqui, mas nós temos muitos eventos, palestras, seminários, debates que acontecem durante a Expo Inter e que também deixam um valor muito importante no sentido do avanço, do crescimento, do desenvolvimento da nossa agricultura e da pecuária aqui do Estado. Para entrar no parque este ano, todos os equinos deverão apresentar o exame negativo para o mormo, doença bacteriana que causa a morte dos animais e de seres humanos. O Estado perdeu a condição de livre do mormo sem vacinação por causa de um caso confirmado da doença em junho, no município de Rolante. A Federação das Associações dos Municípios ofereceu hoje apoio institucional ao governo gaúcho para solucionar o problema da redistribuição dos royalties do petróleo. Um levantamento da FAMURS revela que mais de 300 milhões de reais já deixaram de ser repassados às prefeituras pelo Estado. A maior parte dos recursos é da área da saúde. A entidade não descarta entrar com uma ação judicial contra o Estado para garantir o recebimento desses recursos. Nós estamos só aguardando o que vai acontecer, mas se necessário for, já existe aprovação por parte da Assembleia Ordinária e a FAMURS vai entrar com essa ação judicial coletiva contra o Estado para garantir pelo menos o que é mínimo, o que é básico, o que é a saúde para os nossos postos de saúde, para a saúde básica. O presidente da FAMURS disse que a entidade quer contribuir com o governo do Estado no enfrentamento à crise financeira. Os 497 municípios colocam à disposição os seus técnicos tributários para atuar junto aos técnicos tributários do Estado do Rio Grande do Sul para fazer um combate melhor. Nós temos que cobrar melhor os nossos impostos. FAMURS, os prefeitos do Rio Grande do Sul são favoráveis à ampliação dos sacos judiciais. Então nós queremos 500 milhões, que isso daí vai dar 500 milhões, 500 milhões para ele pagar a dívida atrasada com os municípios gaúchos. E mais 500 milhões o governador teria de tranquilidade que ele teria mais 500 milhões para até o final do ano ele ter a tranquilidade de que os municípios não estariam descobertos. O Palácio Piratini informou que ainda não tomou conhecimento oficial sobre qualquer medida judicial da FAMURS, mas trabalha para garantir a prestação de serviços públicos com qualidade em todos os municípios gaúchos. E as propostas das fases 2 e 3 do ajuste fiscal encaminhadas pelo governo do Estado devem ser votadas na Assembleia Legislativa na primeira quinzena de setembro. O assunto já é discutido pelos deputados. No total são 20 projetos de lei e 17 deles devem ser votados em regime de urgência. Eles estando 30 dias aqui na casa, no 31º eles começam a trancar a pauta. Então do seu recebimento no dia 7 de agosto, dia 8 de setembro, eles estão completando os 30 dias e a partir do dia 9 eles começam a trancar a pauta. Como o dia 9 cai numa quarta-feira, nós então os publicamos todos na situação ordem do dia para que eles estarem em condições de serem apreciados em plenário a partir do dia 15 de setembro. Para fazer o ajuste fiscal, o governo apresentou diversas propostas. Na primeira fase foram medidas como a redução de gastos com diminuição de secretarias e CCs. Na segunda etapa, entre as propostas estavam mudanças na lei de responsabilidade fiscal estadual, revisão de benefícios e criação do programa de análise das organizações públicas. Entre as propostas na fase 3 estão medidas que determinam a instituição de regime de previdência complementar e a extinção de três fundações. Para a oposição, as medidas não atendem às necessidades imediatas do Estado. Muitas medidas encaminhadas pelo governador, elas não fazem frente à situação imediata em que nós estamos vivendo aqui no Estado e elas também não resolvem a médio prazo. O governador não atacou as questões, no nosso entendimento, mais importantes. Nós precisamos dar tranquilidade aos servidores públicos do Rio Grande do Sul. A bancada do PP, aliada da base do governo, acredita que os projetos trarão resultados. São um conjunto de medidas para começar a mexer na estrutura do Estado, que precisa ser mexida. Então, o nosso partido entende que sim, que no geral, são projetos que vão repercutir positivamente para o Estado do Rio Grande do Sul no médio e no longo prazo. Na quarta fase do ajuste fiscal, está previsto um projeto de aumento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. E após reunião esta tarde com o governador José Ivo Sartori, a bancada do PMDB na Assembleia garantiu apoio ao projeto do Executivo de aumento do ICMS no Estado. É impossível você discutir o modelo altamente deficitário da administração pública do Rio Grande sem discutir os seus dois aspectos, a redução da despesa e o aumento da receita. E aquele aumento ideal da receita, que é o crescimento econômico, este você constrói com tempo, com paciência e com planejamento. E o outro mecanismo é a discussão do modelo tributário. E eu acho que essa discussão tem que ser posta na mesa de todos os gaúchos e também no Parlamento do Rio Grande do Sul. O que é preciso é discutir uma carga tributária compatível com as necessidades da população. De que vale você ter uma carga tributária de 30 e poucos pontos percentuais e não ter saúde, não ter segurança e não ter educação. Porque aí só tem segurança, educação e saúde os que não dependem do aparelho de Estado, os privilegiados. Estes podem combater o aumento de imposto. É possível que o rico sem consciência social diga que o aumento de imposto é desnecessário, porque ele tem plano privado de saúde. Ele bota os seus filhos em escola particular. Agora, aquele da classe média para baixo socialmente, este precisa que o SUS funcione, que a segurança esteja nas ruas e que a educação pública tenha a mesma qualidade da educação privada. Este é beneficiário do imposto e este é a grande maioria da população. A sexta-feira vai ser chuvosa em Uruguaiana, na fronteira oeste. O tempo fica fechado desde cedo e as máximas não passam dos 18 graus. Em São Borja, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva. As temperaturas continuam altas, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Já na fronteira com o Uruguai, tempo chuvoso e nada de calor. Mínima de 12 e máxima de 18 graus em Alegrete. E veja ainda nesta edição, em Santa Maria, a paixão pelos antigos cinemas de rua vira negócio. E logo após o intervalo, cresce o número de roubo a veículos no Rio Grande do Sul. E ainda, a Avenida Ipiranga lidera o ranking de acidentes de trânsito em Porto Alegre. A gente volta já! A sexta-feira vai ser mais um dia de tempo chuvoso no sul do estado. Na campanha, as temperaturas ficam amenas, mínima de 14 e máxima de 20 graus. Em Pelotas, amanhecer com mínima de 16 e tempo fechado. A instabilidade só diminui durante a noite. Mesma condição de tempo no litoral sul. Em Rio Grande, os termômetros ficam entre 16 e 20 graus. Todo dia, em média, 44 veículos são roubados no Rio Grande do Sul. Há cinco anos, eram 29 ocorrências por dia. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Um balanço divulgado pela Secretaria esta semana mostra que o roubo de carros aumentou e muito no primeiro semestre do ano. Somente em Porto Alegre, foram roubados 4 mil veículos nos primeiros seis meses de 2015. A população diz que esse tipo de crime já virou rotina. Todos os dias tem. Cedo, 4 horas da tarde, 2 e meia da tarde, nem de noite. Realmente, não tem horário. No primeiro semestre deste ano, o roubo de veículos teve aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui na Delegacia de Roubo de Veículos, o pátio está repleto de carros que foram roubados. O aumento no número de roubos é superior ao de furtos por causa da nova tecnologia dos veículos. Obrigatoriamente, tem que ter a chave do veículo para conseguir levar o veículo. Então, tem que pegar a vítima no momento que ela está saindo do veículo ou chegando no veículo e aí subtrair, pegar a chave e conseguir levar o veículo. Para não passar pela experiência de ter o carro levado, é fundamental tomar alguns cuidados. O importante é que as pessoas, ao chegar no local, cheguem e não fiquem muito tempo dentro do veículo, saiam rapidamente e observem se tem uma movimentação estranha, se verificar, dá mais uma volta, dá mais uma circulada e depois para no seu local. Nunca reagir também, isso é muito importante. De acordo com o delegado, a clonagem e os desmanches irregulares servem de incentivo ao crime. Por isso, a regulamentação desta atividade é importante. Uma lei federal estabeleceu o prazo até o dia 20 deste mês para o credenciamento de todas as empresas de desmonte. E um estudo divulgado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação, a IPTC, traça um mapa da violência no trânsito de Porto Alegre. O aumento da fiscalização tem diminuído os acidentes, mas a falta de atenção e a imprudência de motoristas e pedestres continuam fazendo vítimas. São 8 horas da manhã na Avenida Ipiranga. Cedinho, quando a imprudência já dá as caras. Falta de atenção, imprudência. Para quem vive nesse vai e vem maluco, a resposta para o caos é simples. A Ipiranga é uma das avenidas mais movimentadas da capital. São quase 10 quilômetros que atravessam a cidade de leste a oeste. Um percurso que requer atenção de motoristas e pedestres. Um estudo divulgado nesta quarta-feira pela IPTC mostrou que só nos primeiros seis meses já foram registrados 383 acidentes no trecho. São praticamente três por dia. Esses números fazem da Avenida Ipiranga a mais perigosa da cidade. Mas a lista não para por aí. No ranking ainda aparecem as Avenidas Bento Gonçalves, com o maior número de pessoas feridas em acidentes. Foram quase 200 em seis meses. E a CIS Brasil, que ganha destaque pelo número de mortes. Foram cinco apenas em 2015. A falta de atenção e a imprudência são as duas principais causas da ocorrência do acidente. Outro dado preocupante e revelado pelo estudo é que 85% das vítimas em acidentes com óbito e feridos são justamente as mais vulneráveis, os pedestres. Na Bento Gonçalves, que corta o bairro Partenon, histórias violentas se repetem. O rapaz saiu do INSS, atravessou a rua e veio uma moto e levantou ele para cima e ele morreu na hora. Apesar dos números, a EPTC tem conseguido diminuir de 6% a 7% ao ano o número de acidentes. A atuação dos mais de 500 fiscais de trânsito, 24 horas, 7 dias por semana, reduziu em até 73% o número de acidentes entre julho do ano passado e julho deste ano. Mas a responsabilidade por um trânsito mais humano não começa na rua. Eu ensino isso para o meu neto, então eu tenho que fazer isso, né? Atravessa na faixa de segurança. No centro do estado, sexta-feira quente e de tempo parcialmente nublado. Em Santa Cruz, a nebulosidade aumenta durante a tarde, quando as temperaturas podem chegar aos 28 graus. Máxima de 28 também em Santa Maria. O município vai ter grande variação de nuvens. Em Cachoeira do Sul, o dia já começa quente com mínima de 20 graus. O sol também aparece, mas vai ter períodos de tempo encoberto. E assista no próximo bloco. Empresários de Santa Maria transformam em negócio a paixão pelos antigos cinemas de rua. É já já! Música A região norte do estado vai ter uma sexta-feira de tempo firme. Na serra, o sol aparece entre muitas nuvens e as temperaturas ficam agradáveis. Máxima de 24 graus em Caxias do Sul. Os termômetros também não devem passar dos 24 em Passo Fundo, onde o dia vai ser de tempo parcialmente nublado, com alguns períodos de céu encoberto. Em Cruz Alta, amanhecer com mínima de 19 graus e predomínio de sol. À tarde, a nebulosidade aumenta. Começou agora há pouco a sétima noite do Festival de Cinema de Gramado, na Serra. A quinta-feira foi marcada por uma homenagem a um dos maiores ícones do cinema nacional. Os detalhes com a repórter Lívia Guilhermano. Na tarde desta quinta-feira, o cineasta Zelito Viana conversou com a imprensa. Ele recebe hoje à noite o troféu Eduardo Abelim pela sua trajetória no cinema brasileiro. Irmão de Chico Anísio e pai do ator Marcos Palmeira e da diretora Betsy de Paula, ele falou sobre a aproximação da sua família com a arte. A via cômica vem do meu pai. Meu pai era uma pessoa muito engraçada. Só pensava em ser engraçado. 100% do tempo, ele só curtia mesmo sacanear as pessoas. E era muito engraçado. Ele era uma pessoa... E, na família, o Chico Anísio, com 16 anos, o Chico Anísio era um imitador extraordinário. Era uma pessoa... Na verdade, ele era um... Parecia uma entidade. Ele baixava o caboclo, baixava nele um... Um personagem e ele era aquele personagem o tempo inteiro. Tanto que ele nunca se deixou fotografar. A família foi indo. Porque também, rapaz, olha, não tem nenhum cineasta. Não sei, acho que o filho do Cacá Francisco é o único que não é cineasta. Esta sétima noite de festival tem exibição de dois curtas nacionais. Quando parei de me preocupar com canalhas de São Paulo e o gaúcho O Corpo. Entre os longas está na programação o equatoriano 87 e outro aqui do Rio Grande do Sul, ponto zero. Ao meu lado está Jaqueline Schala, da FM Cultura. Bom, Jaque, então hoje a noite é de gaúchos aqui em Gramado? É, vai chamar o nosso bairrismo, né? É, hoje, detalhe, eu conversei com o diretor Lucas Cassales, que é o diretor do Corpo, esse curta-metragem, que já recebeu os principais prêmios na Mostra Gaúcha. Foi direção, filme, roteiro, fotografia. E ele me disse que o filme aproveita um pouco do mistério e da opressão que envolve o clima de conservadorismo no inteiro do Estado. Já a ponto zero, do José Pedro Goulart, é um filme que aborda um momento de transição de um menino. Um menino de 15 anos, 14 para 15 anos, que está entrando naquela fase de sair da infância e ir para a adolescência e tudo se passa numa noite de tormenta. Então, assim, eu acho que nós vamos aproveitar um pouco o nosso bairrismo aqui em Gramado nessa noite. Ok, então, muito obrigada. Lívia Guilhermano, TV, no 43º Festival de Cinema de Gramado. Sexta-feira de tempo parcialmente nublado em Porto Alegre. A nebulosidade aumenta ao longo do dia, mas o calor continua. Os termômetros marcam de 19 a 30 graus. A temperatura vai ser a mesma em Guaíba, onde o sol aparece entre muitas nuvens. Já em Tramandaí, os termômetros não sobem tanto. A máxima é de 26 graus. Apesar da grande nebulosidade, o dia vai ser de tempo firme. Para muita gente, os cinemas de rua são coisa do passado, certo? Não para um grupo de empresários de Santa Maria. Por lá, as memórias e histórias desses cinemas estão muito vivas. Alguns empresários até transformaram a paixão pelas salas de projeção em negócio. A reportagem de hoje da série Cinema de Calçada é uma parceria da TVE com a TV Unifra. A fotografia é de 10 de julho de 1979. Um grupo de admiradores da arte cinematográfica se despede do Cinema Imperial, na última sessão, após 44 anos da história. Entre os amigos está o empresário Guido Isaía, um dos diretores de uma rede de lojas de calçados de Santa Maria. Ficou meio nostálgico, assim, porque a gente sabia que dali para frente daquele dia jamais teríamos um cinema imperial, né? E por força depois da sorte e do destino, nós compramos comprando prédios, acabamos comprando prédios de cinema. Então, aqui dentro tem muitas alegrias. Às vezes eu mexo até com o pessoal daqui, que eu venho aqui de vez em quando fora de hora, e eu fico sentado aqui e digo, olha, lá de vez em quando eu vejo coída de cavalo, vejo barulho, mocinho correndo atrás de bandido. Então, eu conto aquelas histórias todas que eu tinha na época. O Cine Imperial foi inaugurado em 26 de junho de 1935, na segunda quadra da Bozano. No local, além das sessões de cinema, também eram realizadas apresentações de teatro, ópera e até mesmo formaturas. E lá foi a primeira vez que eu assisti um espetáculo de teatro, da escola de teatro Leopoldo Froes, que eu de Mundo Cardoso tinha aqui em Santa Maria. O meu pai fazia parte da escola. E eu me lembro que a primeira vez que eu pisei num palco, eu pisei pelas coxias. Então, eu entrei por trás, ele abriu a cortina, eu desci para ir à plateia. As antigas salas de cinema eram caracterizadas pelo amplo espaço. Aqui nesse prédio, por exemplo, onde funcionava o cinema independência, a capacidade era de dois mil lugares. E eram ambientes como estes que os frequentadores afirmam ter vivido os melhores momentos da juventude. O cinema independência abriu as portas em 15 de agosto de 1922, na Praça Saldanha Marinho, permanecendo em atividade até o ano de 1995. No início dos anos 50, o prédio foi reformado com o objetivo de transformar a estrutura em um espaço mais moderno. Hoje, funciona no local um shopping popular. O empresário, Glênio, que frequentava o cinema, recorda como foi o primeiro contato com a sétima arte. Então, assistimos o filme, acho que era um longa-metragem, e eu saí do cinema me achando. E comentei com o meu amigo, que veio de Porto Alegre, já era mais instruído, enfim. Um dos atores era o Dean Martin. E eu me achando, o cara que foi no cinema, falei pra ele, oi, Ivan, pô, o Dean Martin trabalha muito bem, né? E ele, pô, que Dean Martin, pô, Chico? É Dean Martin. Lúcia, esposa de Glênio, também guarda boas lembranças dos cinemas de calçada, entre elas, a do famoso flerte. O grande acontecimento era a fila. Sete e meia já tinha uma fila enorme, lá da bilheteria até lá em cima, até perto da praça. E sempre uma das meninas dizia, vai, vai na frente, vai lá ver se ele tá lá. O Cine Glória funcionava na rua Doutor Bozano. Foi inaugurado em 11 de agosto de 1959, e permaneceu aberto até o ano de 1997. Ao lado do prédio, existe hoje o Ponto de Cinema, bar que foi inspirado na sétima arte. A atual proprietária do estabelecimento foi também funcionária do cinema. Era ótimo trabalhar aqui, porque a gente gostava do que fazia, eu gosto de trabalhar. E gostava do que eu fazia, trabalhava com a parte pessoal, tinha uma flexibilidade boa no horário, podia ver filme na hora que quisesse, eu, amigos, a gente ganhava bastante convite para o cinema. Os cinemas de calçada não existem mais. Mas é impossível passar nas ruas onde eles existiram e não recordar. São histórias que se confundem com a trajetória dos moradores e da cidade de Santa Maria. E assim nós encerramos o segunda edição de hoje e voltamos amanhã às sete e meia da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri